Não tem jeito de sair, não é? Só se encostar, você vai trocar aqui. Você não encostou, não é deixo. É. Ele foi bem bom. Não, é ruim. Eu quero ver o que você faz aqui. Ele tem uma dupla de água. Lá de vó é rir de água. Eu vou te levando de água. Eu vou te dar uma dupla de água. Ele tem que deixar o vento. Ele tem que sai... Tá, avanço eu perco. Não, tem que deixar o vento. E aí. Estou fazendo tudo. Estou fazendo tudo. Estou fazendo tudo. Eu não conheço um limão. 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 Então, eu fiquei na dúvida desses dois lances aqui e acabei dando o A1-B2 aqui. Quando ele jogou C5-D4, eu joguei A1-B2. É um lance bom, mas não tão bom quanto seria sair C3-B4. Aí ele jogou F6-D5 e eu montou F6-D5 e eu montei. Eu não conheço um limão. 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 aí